Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News, edição da tarde. E o meu salve especial de hoje vai pro Giovanni Odlinavi. Giovanni, eu não sei se você vai ver esse vídeo, cara, mas eu tenho um agradecimento muito especial a fazer pra você, por um comentário simples que você colocou lá no Instagram e que faz a diferença em quem produz conteúdo. O Giovanni falou que gostava muito do meu conteúdo, só que às vezes era meio enjoativo assistir meus inícios de vídeo, porque eu falava com a voz meio desanimada, porque acabava desanimando ele. Obrigado, Giovanni, eu vou tentar melhorar e é por causa de comentários como o seu que eu continuo aqui no YouTube e tentando fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Outro recado e um salve é um abraço pra galera de São Paulo, cidade de hoje que completa 465 anos. Galera que está de folga, de belezinha lá, tranquilaço, por causa do feriado. E eu convido todos vocês, agora na parte da tarde, a assistir a minha live no Mixer de Resident Evil 2. Passa um cagaço em jogo de terror, mas vamos tentar retomar essa franquia que é simplesmente sensacional. E eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos, mas nunca foi meu estilo justamente por causa disso. Vamos ver o que vai acontecer. Bora pra notícia, galera, porque a gente tá falando sobre nova atualização prévia para o Xbox One. que traz um mini teclado. Sim, bem interessante isso, né? Há uma nova atualização para os insiders do Xbox Insider, de numeração 1904 para o ciclo Preview Alpha, liberada no dia de ontem, dia 24, com o string de compilação 19H1. Ela contém o segundo novo recurso a ser anunciado para o ramo de desenvolvimento das 19H1, sendo o primeiro novo mini teclado. Agora os usuários poderão reprogramar os botões no Xbox Media Remote. Curiosamente, isso começará com o botão para acessar o One Guide, caso você acesse esse recurso, para que você possa usar esse botão para iniciar um aplicativo diferente. Se você não estiver familiarizado com o One Guide, tudo bem, já que não tem o mesmo propósito de antes. O One Guide foi feito para um dos recursos definidos do Xbox One original, que foi a entrada HDMI. Você pode conectar o seu console ao decodificador de uma TV, por exemplo, e o One Guide lhe mostrará o que está acontecendo. Ele trabalhou principalmente com o Kinect, já usei bastante, então você seria capaz de dizer coisas como o Xbox, assistir HBO, e já rolava lá no canal. Mas claro, o Kinect está meio morto desde então. Por sinal, eu estou precisando de uma peça, galera. Se você do outro lado ou quer vender ou quer doar para o canal, caso você não use, eu preciso de um adaptador do Kinect para o Xbox One S, que serve no Xbox One X. Se você tem em casa, quer dar uma moral para o canal, manda mensagem para mim no blog, que eu vou aceitar de muito bom grado, ou comprar também, caso você esteja vendendo. Diante disso, os usuários agora podem usar esse botão para acessar seu aplicativo de streaming favorito, em vez do One Guide. Enquanto as notas de lançamento chamavam especificamente o botão One Guide, a Microsoft sugeriu que outros botões também seriam reprogramáveis. Ainda não sabemos quando está essa atualização, deixará de ser prévia e será liberada para todos. Então, mais um recurso chegando aí no Xbox One, para a galera que é Insider, mas eu bato na mesma tecla que eu falo para vocês. Tudo que chega antes para a galera que é Insider, a gente que é Insider, depois vai chegar para vocês. Então, querendo ou não, é uma notícia que você está recebendo em primeira mão, e é útil sim para você que tem o Xbox One em casa. Dos vários comentários que eu recebo, né, cara, principalmente depois do vídeo que eu fiz lá, da questão do desabafo, tem muita gente bacana comentando bastante coisa legal. No meu Instagram, Instagram, blog raleja, corre lá e me segue, que é muito mais fácil de eu conversar com você, caso você queira trocar uma ideia comigo, tirar uma dúvida, enfim. Lá, muita gente falando, cara, você traz a notícia para a gente de um produto que a gente tem em casa, é isso que a gente quer saber, não liga para o que os outros falam. Então, mais uma vez, mais um comentário construtivo. Cara, tem críticas e críticas, sabe? Nem todas a gente quer ouvir, mas tem outras que são muito boas para o nosso crescimento e que fazem a total diferença, caso a gente queira continuar dentro de uma plataforma que a gente não sabe que é fácil, sabe que não é fácil, que no caso é o YouTube. Então, eu agradeço a todos vocês que de uma forma ou outra contribuem com o meu canal aqui diariamente e fazem um blog ralé cada dia melhor. Estamos longe de ter o número de visualizações que a gente queria. O algoritmo mudou, o YouTube mudou e muita coisa diferente aconteceu, galera. Mas a gente continua firme e forte na luta, graças a Deus e graças a vocês, tá bom? No mais, estamos juntos e misturados. Deixe o seu like aqui, se inscreve no meu canal aqui no YouTube e no Mixer, cara. Estou fazendo live todo dia lá, não perde não. Mixer.com, entra aí agora, hein? www.mixer.com.br Estou esperando todos vocês para a gente curtir uma livezinha juntos lá. No mais, Deus abençoar todo mundo. Para a galera que está de feriado, um bom feriadão para vocês. Para a galera que está começando o final de semana, está no trabalho. Deus abençoe a todos vocês. Excelente final de semana. Tamo junto. Valeu.